O esquema é já chegar lá, tirar os plásticos, tá ligado, e já lavar todas as motos sem. Não, não, tem que lavar no pelo hoje. Não, hoje vai ser na pelúcia. Caralho, os caras vão lavar motos pelados, é assim mesmo? Todo mundo pelado. Henrique e Nene caem só depois na pista, tá? Tá a moto decolhida dele, tá? Não deixa entrar agora. Não, Henrique vai dar uma geladinha e tá bom. Graças a Deus, pai. Hoje é só uma moto que você lavava. Fica tranquilo. Tá fora que a moto dele de coisa já tá pronta, só precisa trocar os gráficos. Uma vez, uma vez, uma vez. Então já vai, né? É o famoso. Então ó, já vai. Tu tenso. Você me parece um pouco tenso, boy. Pelo menos o... Vamos dar uma erguidinha. Vamos dar uma erguidinha, boy. Olha lá, o Shell. Olha o Michel. Michel, é o Shell. É o Shellito, né? Shellito! Vai embora não, meu filho. Vai embora não, meu filho. Mais um L, Shell. Vai tomar um, hein? É, ó. Cuidado com o L, hein, Shell. Aí deu, pai. Ó, bom. Não, vou cair rapidão aqui. Foi? Então não vai, né? Não, vou até guardar. Não, não guarda não. Não vai não, bota aí. Não vai embora não, meu filho. É muita... É muita borracha fresca, desgraça, desborso, furado. Deixa aí, que eu pego por último. Não tá causando. Basta, 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 basta. Vai se colocar com a torta, fodeu. A cabra do socorrista aqui, velho. Será que se não vai ficando bem? Vai, é só pra segurar, né, mano? Ah, sério, sério. É, se ela ficar assim, mano. O que faz é que a gente não pode vacilar, não é de enfiar e... Calma, Michel. Aí tá bom, aí mesmo, aí, meu filho. Não fala nada hoje. Que grota. Mas de verdade, ele acabou de falar que ele não ia dizer nada. É água gelada, rapaz. Mas eu falo. É água gelada. Cai eu não consigo. É água gelada, acabou de cair água. Essa bosta, esse negócio. Opa, opa. Que bobo. Caiu o balão, Michel. Tem gente aqui perdida. Michel, caiu o balão aqui, hein. Três mesas, ô pai. Aqui acho que não veio nem os pinhos, nem amarrendo. Aqui ótimo, parabéns. Dá uma mala nova pra ele Músculo, é músculo Olha o que pesa Ele passou na virilha Ele tomou banho como mecanismo de defesa É, certeza Cadê o... É, tem um galãozinho vazio ali, pai Baitinho, ouro de baitinho Aqui o galãozinho de porco Tá no VT, entendeu? Não, não, tem outro galão Pode ser não Um dia eles carregando dois Tem outro galão Tem, cara, eu trouxe um galão pra passar Pra poder... Tá vazio Tá vazio Já fui aqui Cadê aquele... Aqui, ó Tem um galão vazio Tem mais gente vindo aí, eu vou precisar que vocês dêem uma organizada nas coisas Ó Ó Osso e Bruna, vem pra cá Vamos organizar, tá muita bagunça Água pinta Tá delícia Tchau Tchau Chirotara Pode pesquisar Vai pro meu pai Pô, e aí, pô Tá curado Tá curado Tá curado Tente Como tá... Falei que tá parecendo... Tá parecendo um gavião, tá voando Não, eu tô perguntando sobre a pista, eu nunca andei aqui, tá ligado? Por aqui Por aqui Cê nity opol Pornos gait Rio Jogo Gonzalez São Santor Viver Marral ou Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.